Olá pessoal, eu sou Gabriel Temponi, gerente de marketing da Hotmart e eu tô de volta pra te dar 7 dicas essenciais pra você fazer seus vídeos explodirem na internet. Se você quer que seu canal, que as suas vendas aumentem ou que você se comunique melhor com o seu público, tem que planejar e fazer o roteiro, colocar na planilha mesmo. Dessa forma, você vai conseguir saber exatamente os próximos passos pra falar cada vez melhor com o seu público. Isso pode parecer redundante, mas tem pouca gente fazendo isso. Segunda dica, faça bem feito. O conteúdo é rei e ponto final. Se você fizer algo ruim, ele obrigatoriamente vai falhar. Não adianta fazer todos os cursos, seguir todas as dicas, você tem que pesquisar e tem que focar em um conteúdo excepcional. E sabe como você vai aprender a fazer o melhor conteúdo pros seus vídeos? Você vai lá pro Fire e vai aprender com os melhores caras do Brasil e do mundo as técnicas pra fazer o conteúdo irresistível. E pra ir adiantando essa história, é só assistir um vídeo que a gente fez sobre as seis dicas valiosas do professor Jonah Berger, que também vai estar lá no Fire, falando sobre viralização de conteúdo. O YouTube, onde provavelmente você vai postar os seus vídeos, valoriza muito a frequência das postagens. Aliás, a diretora do YouTube vai estar no Fire. Com a frequência de postagens, você vai conseguir conectar melhor com o seu público. Você vai saber melhor a reação deles com os seus vídeos. Dessa forma, você vai conseguir construir o vídeo perfeito pra o que o seu público quer ouvir. Você pode fazer, por exemplo, igual o Érico Rocha, que também vai estar no Fire. Bicho, o cara postou vídeos durante os 365 dias do ano. Deu pra entender mais ou menos o que é frequência? Óbvio que você não precisa de fazer exatamente igual ele. Mas é importante que você mantenha uma periodicidade no seu conteúdo. Vamos falar de tamanho de vídeo e edição. Não tenha medo de cortar. 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 Provavelmente, a parte que você mais gosta do seu vídeo vai ser cortada. E você tem que cortar. Não se apegue tanto ao seu texto. Se não for levar a sua história pra frente, corta. O importante é que as pessoas absorvam o que você quer passar. A essência do seu conteúdo. Existem várias fórmulas secretas que dizem que o melhor vídeo tem que ter 4 minutos, 5 minutos, 10. Tanto faz. O mais importante é você continuar postando com frequência, que dessa forma você vai saber qual que é o tamanho do vídeo que o seu público aceita melhor. Agora que a gente falou muito sobre conteúdo, é preciso falar sobre como colocar o seu vídeo pro mundo. Nosso amigo Neil Patel, uma das feras em tráfico orgânico do planeta Terra, que vai estar no Fire também, fala bastante sobre isso. Aliás, tem um link aqui que você pode conferir exatamente sobre otimização dos seus vídeos. Aqui vão dicas preciosas do Neil Patel. Otimize os títulos do seu vídeo. Personalize o design da sua thumb. Um padrão que seja reconhecido pela sua audiência e que seja, obviamente, a sua marca também. Personalize o seu canal. YouTube tem várias ferramentas pra te ajudar com isso. Faça o seguinte, usa todas. Aproveita e entra nesse link aqui pra conferir e ir a fundo nesses tópicos que eu acabei de falar. Definitivamente, você tem que estar presente em todas as redes sociais. Você tem que estar no YouTube, tem que estar no Instagram, tem que estar nos DevChat, tem que estar no Facebook, tem que estar no LinkedIn, tem que estar no Tinder. E é óbvio, você também tem que estar no Sparkle, o canal oficial de comunicação do Fire. Você pode alimentar uma rede com outra, aumentando a conexão entre a sua audiência. É importante você alimentar canais diferentes, às vezes com o mesmo conteúdo, adaptado pra linguagem de cada rede. Não pode focar em uma rede social só. Tem que trabalhar todas em conjunto e uma falando com a outra. E por último, e lógico, não menos importante, o Call to Action. Você já ouviu falar no... Compre batom. Pois é, isso é o Call to Action também. Aliás, super famoso, não é? Sempre termine os seus vídeos de uma forma épica. É muito importante que você peça pra sua audiência fazer algo. Você precisa chamar eles com o Call to Action. Tipo esse vídeo aqui. Você não acabou de receber várias dicas legais sobre como explodir os seus vídeos na internet? Pois é, aí vai o Call to Action. Garanta o seu ingresso para o Fire. Isso aqui tudo foi só um pouquinho do que você vai ver lá no Fire. Ou seja, garanta a sua presença. Você vai sair desse evento um herói em vídeos. A diretora do YouTube vai estar lá falando sobre novidades da plataforma e tendências do mercado. O Pyong tem mais de 4 milhões de assinantes. A chata de galocha, o Érico Rocha. Velho, os desimpedidos vão estar lá. O maior canal de futebol do mundo. E além disso, o nosso amigo Nil Patel dando dicas de tráfego, é lógico. E pra finalizar, o Jonah Berger, que é a Autoridade Mundial de Viralização. O cara é o mestre. A gente vê no Fire. Bora fazer vídeo. E toma mais um Call to Action aí.